Fala galera, bom dia! Bom dia! Mais uma vez, eu e Renata saindo de casa hoje é um domingão, já são umas 10 horas da manhã, a gente acabou saindo tarde mais uma vez para fazer visita aqui em Juiz de Fora, mas hoje vai dar certo sim, porque olha o lugar que a gente está vindo conhecer... É a Feira, gente, mais uma feira para a nossa coleção, e essa daqui é a Feira de Domingo, a feira mais famosa, e maior, e a maior aqui de Juiz de Fora, gente. A gente ainda não entrou, mas só a quantidade de gente, galera, que a gente está vindo passar, indo e vindo aqui, olha, essa feira promete, hein? Pois é, a gente vai mostrar tudo para vocês, e o mais importante, gente, eu sou a rainha dos fritos, já olhei preço e mercado, já olhei preço e sacolão, agora eu vou olhar o preço na feira para ver se vale a pena realmente, se essa feira vale a pena vir, então vamos lá com a gente, vamos conhecer junto com a gente essa feira maravilhosa. Olha a feira aqui atrás da gente, olha quanta gente... Pelo movimento, ela deve valer a pena, gente. É muita gente, galera, muita gente chegando, a gente ainda não entrou, não tem ideia até onde que ela vai, mas a gente sabe que ela é a maior de Juiz de Fora, então vamos conferir isso nesse vídeo, vamos lá? Na entrada da feira, galera, olha a quantidade de gente, banana, uma barraca de banana linda e já começa com o forte de Juiz de Fora, olha só, goiabada, doce de leite, queijo, olha a qualidade desse aipim ou mandioca, né? Lindo, lindo, lindo. Olha a casquinha soltando aqui, quer dizer que ele está macio, ô delícia. A feira acontece na famosa Avenida Brasil, que não é no Rio de Janeiro, é em Juiz de Fora, que tem cerca de 12 quilômetros de extensão. Corta importantes bairros da cidade, como Barra Industrial, Mariano Procobio, Santa Terezinha, Manuel Honório, Centro, Vitorino Braga, Costa Carvalho, Lourdes, Vila Olavo Costa, Furtado de Menezes e Vila Ideal. Gente, um moranguinho aqui, ó, 2 por 10, gente, olha, está bem vermelhinho, está ótimo. Adoro um moranguinho para a nossa receitinha, nosso suquinho do dia a dia. Fica às margens do Rio Paraibuna, no centro da cidade. Essa feira acontece todos os domingos desde 1968. Como já dissemos, é a maior e mais famosa feira da cidade. É muita tradição, hein, gente? Gente, olha que interessante. A feira aqui, o preço é um só e você vai botando na bacia tudo o que você quer. No Rio não é assim, cada coisa tem um preço, né? E aí você bota tudo aqui, ó, se você quiser batata, cenoura, chuchu, inhame, você bota tudo aqui, tudo a um preço só e aí você pesa a sua bacia. Adorei essa ideia, gente. Gente, batata, cenoura, 7,50, olha a quantidade. 7,50, toda aquela bacia. Você corraja a carta ali, ó. É, fazendo propaganda boa aqui dessa... É mesmo, né? A laranja é muito boa, assim, porque eu cheguei em casa, tô comprando a laranja e é doce. Eu não sei o que eu tinha que comprando de mel. Isso é encalda ainda. Nossa! Também foi bom, porque agora não foi aqui. 10... 10... 10 reais, um verdadeiro achado. E quem ficou feliz foi Leonardo, porque ele ama abacate, galera. Olha esse abacate do tamanho da minha cabeça. Gente, tô levando couve, além de suco que eu vou fazer, um caldinho verde também, gente, que eu estou pedindo. E se você quiser plantar suas verduras, hortaliças e até suas frutíferas, pode vir aqui também. Olha a variedade e qualidade das mudas que encontramos nessa barraca. São várias espalhadas pela feira. Não vemos a hora de termos nosso espaço para vir aqui comprar nossas mudas e começar a plantar também. Mas esse já é o projeto para 2025. Galera, a gente já andou muito, muito, muito mesmo. E olha, tem a feira, hein? Realmente, eu nunca fui numa feira tão grande. E tem esse corredor que a gente tá passando. E olha lá do outro lado. São dois corredores. Enorme a feira. Uva sem caroço, gente. Machado. 5,99. Mais uma receitinha lá pra gente, ó. Hortaliças, um real. Maravilhoso. Gente, tô levando rúcula. Tô levando coentro e hortelã. Cada um um real, gente. Gente, pra variar, vou levar alface roxa. Eu sempre levo alface normal. Vamos levar essa aqui. Gente, dica aqui. Tá gravando? Tá. Gente, dica do rapaz aqui das hortaliças de um real. Hortelã com goiaba. Gente, a gente nunca tomou. A gente sempre toma abacaxi com hortelã, né? É o tradicional. A gente vai experimentar. Já vou levar minha goiaba e a gente vai experimentar. Ele falou que é uma delícia. Então, vamos confiar. Pois é, a gente até pensou em falar com ele, mas ali, ó. Ele tá todo enrolado atendendo uma multidão de gente. Então, tá ali o autor da receita, hein? Galera, eu fiz um vídeo no Rio também me despedindo do caldo de cana com pastel e olha o que eu encontro aqui na feira. Juiz de Fora também tem a mesma tradição. Tem muita barraca de caldo de cana com pastel, igualzinho no Rio. E eu achando que não ia ter por aqui, ó. Gente, olha essa loucura aqui, ó. Nossa, gente, 14 reais e um monte de banana. Ontem eu comprei um cachorro de banana só por 12 reais. Estou revoltada. Enfim, casa, galera. Depois dessa aventura maravilhosa, conhecendo essa feira gigante. E a Renata que vai falar dos preços, né? Gente, amei. Estou apaixonada. Aqui em Juiz de Fora, eu não vou mais em sacolão. Eu não vou mais em supermercado comprar hortifruti, legumes e frutas. Porque lá, assim, é uma variedade muito grande. O preço vale muito a pena. É tudo fresquinho, madurinho. Se você quiser comprar verde, você come. Se você quiser comprar mais maduro, tem. Não é à toa que a feira é lotada, né? Olha a quantidade de gente nessa feira, galera. Impressionante. Pois é, muito cheia mesmo. Eu estava acostumada com aquela esferinha, mais ou menos, lá no Rio. Lá na Ilha do Bernador, mais especificamente, onde eu moro. Gente, é... Realmente. É muita fartura. É muita fartura. E muita qualidade, gente. O principal, né? Que é a qualidade. Gente, eu fiquei enlouquecida. Eu só não trouxe mais coisas. Por quê? Aqui é só eu e o Leonardo. Então, não adianta a gente comprar muita coisa que acaba estragando, né? Nossa, a gente queria comprar muito mais coisa do que a gente trouxe, né? Pois é, porque assim, o preço vale muito a pena, mas estragar a comida está fora dos nossos planos. A gente detesta isso. Então, a gente comprou para a semana. Vamos mostrar o que a gente comprou? Bora, gente. Gente, olha a nossa compra da nossa feira maravilhosa. Gente, muita coisa. Só que acontece, em quantidade, olha o tamanho desse abacate, gente. Foram esses três abacates por R$10,00. Mas, tem noção? Se você for comprar no Hortifruti, você vai pagar quase uns R$30,00. Olha esse tamanho desse mamão. Desse abacate. Ah, é, abacate. Pensei numa coisa e falei outra. Gente, olha isso aqui. Mamão a gente não trouxe. Não trouxe porque estava muito pequenininho, mas tinha bastante. A gente trouxe banana. Muita cor, muita banana. Muita banana, um precinho ótimo, gente. Ó, o mais caro daqui foi essa frutinha aqui que a gente vai experimentar. O rabutão. Vai ter muito conteúdo aqui no canal falando do rabutão, que a gente conversou com o pessoal na barraca. A gente vai fazer chá, suco. Vamos ver como é que planta o rabutão. Porque é uma fruta que parece que só dá uma vez no ano. Pois é. Vou confirmar essa informação, galera, mas tem muito pra falar dessa fruta. Foi o mais caro, mas valeu muito a pena a gente trazer. Pois é. E assim, a gente nunca comeu, nunca experimentou. Conta aí se vocês já conheciam essa fruta, se na cidade de vocês ela é normal. Porque lá no Rio eu não lembro de ter visto essa frutinha. Dizem que é doce, né? Dizem que é doce. Excelente pra anemia, pros ossos. Gente, o chá. O chá. A gente come a frutinha e faz chá da casca. Então a gente vai mostrar aqui essa receita pra vocês depois. E vão trazer mais informações a respeito também sobre ela. Pois é. Aí a gente começou a variar um pouco na nossa alimentação, gente. Olha que maravilha. A gente trouxe rúcula. Que tava um real essa rúcula, gente. Olha só. Olha as folhas maravilhosas. Que a gente quase não compra. E alface roxa. Que também eu nunca comprei, gente. Vou confessar pra vocês que eu fico na mesmice do alface verdinho. Mesmo. E foi isso de diferente, gente. Agora a couve. Compramos bastante hortelã. Hortelã. Que eu tô com uma saudade de fazer o suco de abacaxi. Ó, já temos o abacaxi aqui só esperando ele ficar no ponto. Esse aqui a gente comprou no mercado. Quase lá. E aí pegamos o hortelã pra caprichar no suco, gente. E a couve que eu tava doida pra comprar. Eu não tinha conseguido comprar na outra feira. A gente comprou. Bastante também. Pois é, gente. E é isso. E a goiaba. Que foi sugestão. Como já tá aí no vídeo, né? A gente comprou hortelã pensando em fazer abacaxi com hortelã. Mas o feirante deu a dica da goiaba com hortelã. E a gente vai fazer pro almoço de hoje. Gente, ela tá tão cheirosa. Tão cheirosa. Ela tá bem madurinha. Eu vou lavar, descascar e vou congelar pra não ter desperdício, gente. E o meu famoso morango, que eu sou apaixonada, né? Tava um precinho super bom. Gente, tava R$5,00 cada embalagem. Então, galera. Esse foi o vídeo da Feira de Domingo da Avenida Brasil de Juiz de Fora. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou a feira. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho de como essa feira é grande, maravilhosa, versátil. E como a Renata falou, ó, com um bom preço. A gente adorou o nosso passeio de manhã de domingo. Agora a gente vai almoçar. Isso é. Pra lá. Se viu o domingo que tem muita coisa pra fazer. Colocar quase em ordem. Eita coisa! Então, gente, se você gostou do vídeo, tá gostando do nosso perfil aqui, se inscreva. Clique no sininho, gente, que toda publicação vai chegar pra você. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre os preços. Fala sobre o Rabutão, enfim, fala da feira na sua cidade. Vamos conversar. Se tem uma feira maravilhosa igual a essa aí, que a gente não sabe, lá na ilha onde eu morava é muito legal, gente. Não, realmente como essa, é a primeira vez que eu vou numa feira tão grande, com tanta variedade de alimento. E qualidade. E qualidade. É importante, gente. Então, beijos!